E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar e ao segundo episódio da série dos Pokémon mais inúteis de cada tipo. É treta que vocês querem, não é? Então é treta que vamos ter hoje. E sim, essa série sairá aos sábados e o vídeo de hoje é com os piores Pokémon de fogo. Então comenta aí embaixo qual pra você é o Pokémon de fogo mais inútil. Mas primeiro me dá essa moral e assiste até o final pra ver se eu também falei dele, beleza? Não esquece do like e de se inscrever no canal pra ser notificado pelo YouTube. Tá assistindo pelo celular, né? Então aproveita e já manda esse vídeo nos grupos de WhatsApp. Basta clicar na setinha que tem aí na tela. E aproveita pra participar do sorteio do deck do Incineroa. É o primeiro link na descrição. Agora chega de papo e bora pro vídeo. Ah, eu já ia me esquecendo de novo. Quem tá me ajudando com essas listas é o BRT Tá, que manja tudo de competitivo. Então se inscreve lá no canal dele. O link também estará na descrição. Mas vamos lá e começando com a Delphox. E já vou logo dizendo que se tem uma coisa com a qual todo Pokémon de fogo sofre são entry hazards. Em especial Spikes e Stealth Rock. E com a Raposa Maga não é diferente. Delphox é veloz e tem um ataque especial considerável. Ele pode ser aumentado pelo Calmind que ainda deixa ela mais protegida. Delphox tem alguns coverage moves interessantes, como Dazzling Gleam e Grass Knot. Psychic seria seu segundo stab, mas pode ser dispensado dependendo da sua equipe. O maior problema da Delphox é a sua tipagem. O psíquico não ajuda em nada, deixando ela vulnerável a Shadow Snakes, Sucker Punch e Pursuits. E a quantidade de Pokémon que tem esses golpes em Never Use It é absurda. Dessa forma, mesmo rápida, Delphox pode ser facilmente trapada e derrotada até mesmo por espécies mais lentas. O próximo é o Simicia, que tem basicamente as mesmas características da Delphox. Ele é um Pokémon muito rápido, mas possui um ataque especial mediano. Pra compensar isso, Nasty Plot é um bom aliado, já que dobra esse atributo. Os stabs de fogo são basicamente os mesmos, e seus coverage moves também são parecidos, como por exemplo Grass Knot. Pela falta de coisa melhor, Focus Blast volta a ser uma opção viável, e eu diria que todos os macaquinhos elementais de Nova aparecerão eventualmente nessa série. Simipur no episódio do tipo água, e Simi Sage entre os piores do tipo grão. Seguindo com a Evilution de fogo, Flareon. E Flareon tem uma coisa decente, o seu ataque absurdo torna o Flare Blitz usado por ele um golpe extremamente poderoso. O problema é que como eu já disse, pra um Pokémon que se propõe a ser ofensivo, ele é muito lento. Apenas 65 pontos de Base Speed, Flareon até tem uma defesa especial interessante, com Guts, mas Toxic Orb é capaz de usar Fassade e Super Power igualmente forte. Mas ele tem uma vida útil muito curta, e exige muito da habilidade de seu treinador. Quick Attack é uma última opção que confere prioridade ao monstrinho pra um possível Late Sweep. Bottom Pass e Double Edge também podem ser usados em algumas situações. Agora temos uma das minhas maiores decepções quando o assunto é Pokémon de fogo. O Magmortar. O Magmortar tinha tudo pra ser um monstro, pelo menos o Visual Bera S ele já tinha. Só que acabou que não. Ele é basicamente como qualquer Pokémon ofensivo mediano. Um stat ofensivo alto, no caso o ataque especial, e o Speed razoável, que nem cheira nem fede. Além disso, ele é bem papel, não aguenta muitas porradas não, e possui habilidades que não ajudam em nada a desempenhar o seu papel. É o clássico caso de Pokémon que não é utilizado por existir vários outros que fazem a mesma coisa de uma forma muito mais eficiente. Sendo assim, a cada geração que passa, e a cada novo monstrinho descoberto, Magmortar se torna mais esquecido, ultrapassado e inútil. Quase na metade da lista temos o Mega Camerupt. E Mega Camerupt é quase um 8 ou 80. Se você conseguir setar Trick Room, ele se torna um monstro. Agora em condições normais, ele é pífio. E como o Trick Room é mais usado em doubles, formato no qual existem várias outras Mega Evoluções mais interessantes que a do Camerupt, esse monstrinho acaba sendo deixado de lado. Mas os stats dele, com exceção da velocidade, são bem interessantes. Só que por outro lado, a fraqueza quadrupla ataques de água é sem dúvidas um problema sério. Então se você quiser usá-lo, tenha certeza de se livrar dessa ameaça antes. Mega Camerupt tem uma habilidade bacana, Sheer Force, que torna alguns de seus ataques ainda mais poderosos. E falando em ataque, os principais para esse pokémon sem dúvidas são Earth Power e Fire Blast. Stealth Rock, Rock Slide, Nature Power, Overheat e Solar Beam são algumas das outras opções que ele tem. Na quinta colocação temos o Rapidez. E eu aposto que você sempre imaginou esse pokémon como sendo um dos mais rápidos de todos os tempos, né? E Rapidez tem de fato uma boa speed, mas nada absurda. Só na tier mais baixa da Smogon, a PU, ele é auto-speedado por Dodrinho, Frozeless, Leopard, Lycanrock, Alolans, Persian e Raichu. E ainda empata com Cytar e Manaque Trick. Então não, Rapidez tá longe de ser o mais rápido pokémon. Ele até tem um ataque interessante, o que significa poder bater forte com Flare Blades ou até mesmo Wild Charge. Morning Sun compensa a vida que perde pra usar esses ataques e o Willow Whisper ajuda a aumentar a resistência do time contra atacantes físicos. Pode parecer um pokémon redondo na teoria, mas novamente, na prática, há vários que fazem isso melhor que o Rapidez, tornando ele bastante inútil. Continuando com o Oricoryu Baile Style, a forma senso já tinha aparecido no episódio estreia, no tipo fantasma. E agora é a vez de ser o irmão de fogo. Oricoryu Baile perde 50% de sua vida caso entre em campo com Stealth Rock setada. Ou seja, já fica bem difícil de fazer alguma coisa, né? E por isso o fato de aprender U-Turn não ajuda muito, já que terá poucas oportunidades pra pivotear numa arena que tá suja. Calmind, Revelation Dance e Hurricane são praticamente obrigatórios, sendo esse último um ataque com apenas 70% de Eclipse. Até sobe pra 100% embaixo da chuva, mas não é o melhor clima pra um pokémon de fogo batalhar, né mesmo? Abrindo o pódio temos o Turtonator. Muitos esperavam que Turtonator fosse um bom pokémon, mas ele acabou decepcionando. Até possui um bulk natural avantajado, principalmente pelo lado físico. Além disso, o acesso a Shell Smash possibilita a ele se tornar mais poderoso ofensivamente. O problema é que Turtonator é tão lento que mesmo depois do boost na velocidade, continua sendo outpidado com facilidade. Ofensivamente a sua tipagem é muito interessante. Com Fire Blast e Draco Meter como stabs mais poderosos, Turtonator até intimida. Mas meio que para por aí. Ele aprende Solar Beam que se for usado com Aggressions e pode ser interessante novamente. Mas sem Sunny Day, isso vai ser reduzido a uma única oportunidade. Se errar o Z-Move, GG. A segunda posição ficou com o Magikargo, que tem uma combinação de tipos terrível. Fogo e Pedra, que tem fraquezas quadruplas à terra e água. Além de várias outras fraquezas simples, né? Além disso, assim como acontece com o Turtonator, Magikargo é um dos poucos Pokémon com acesso a Shell Smash, que mesmo depois de ter a sua velocidade dobrada, não é capaz de outpidar a maior parte do metagame. O que já torna o esforço de usar esse ataque quase inútil, né? Mas é um bom ataque e se você conseguir usar duas vezes, aí a brincadeira vai começar para esse Pokémon. Mas não se iludam, isso é difícil. Caso consigam, nessa situação, Lava Plum e Earth Power são as melhores escolhas para bater. Outra opção é usá-lo de forma mais útil para a equipe, citando Stealth Rock, intoxicando alguns adversários e assim distribuindo dano residual e minando o HP do time rival. Uma coisa boa é o acesso a Recover, uma rara forma de regeneração de vida entre as espécies do tipo fogo. Mas mesmo assim, Magikargo não compensa. Nem isso é capaz de fazê-lo menos inútil. E o grande vencedor do vídeo de hoje, o Pokémon de fogo mais inútil da história, é o Ritmo. O Ritmo não é rápido, não tem boas defesas, não tem stats ofensivos absurdos, então nada nele é bom. Nem mesmo um golpe como o Shell Smash para compensar as baixas pontuações, como alguns outros que mencionei anteriormente tem, o Ritmo não possui. E olha que ele possui um golpe assinatura, o Fire Lash, que sempre diminui a defesa de um alvo. E dentro da limitação dele, pode ser um Mixed Sweeper, com várias aspas aqui, usando o Giga Drain, que ainda recupera um pouco de seu HP. Sacrepante dá prioridade ao Ritmo, enquanto o Knock Off faz o trabalho sujo e útil de tirar o item de alguns adversários. Mas mesmo assim não dá. Acreditem em mim, fantasmas, Ritmo é aquele Pokémon que muita gente até esquece que existe no cenário competitivo. E eu confesso que nunca vi ele sendo usado para valer em uma batalha séria, ao contrário dos demais que vez ou outra até aparecem. Os outros 9 Pokémon desse vídeo são ruins, mas até podem surpreender. Ritmo não, ele só é inútil mesmo. Mas agora sim, fantasmas, por hoje é isso. Como eu disse, tá confirmado. Essa série sai todos os sábados, então fica ligado hein. O próximo tipo deve ser o grama ou água, eu ainda não decidi, mas depois disso deixo que vocês escolham os próximos tipos de cada vídeo, beleza? Então não esqueçam de largar o dedo no like para mostrar que apoiam a continuação da série. E aproveita para checar se tá inscrito no canal e ativar o sininho de notificações. Se você fizer tudo isso, tem mais chances de YouTube te notificar dos meus próximos envios. E aí, você não vai perder nenhum vídeo do Ligenga. Sem contar que tudo isso me ajuda demais com a divulgação desses vídeos e com o crescimento do canal. Então se curte o trabalho que a gente faz, apoie pô, é de graça e muito rapidinho. Aproveitem ainda para seguir a gente nas redes sociais. Tem Twitter, Twitch, Facebook, Instagram. Elas estão aparecendo agora aí na sua tela, então é só procurar o Ligenga por lá. E aproveite também para compartilhar o seu vídeo favorito através delas e também no WhatsApp. É muito fácil, basta clicar na setinha que tem no próprio player do YouTube. Sério, Fantasmas, eu tenho feito muito vídeo especial, então eu suspeito que de pelo menos um deles, você vai curtir, né? Por favor, tomara que sim. Daí é só escolher qual é o seu vídeo favorito e compartilhar ele com os amigos. Foi dessa forma que chegamos aos 300 mil inscritos muito antes do fim do ano. E é assim que vamos chegar aos 400 mil. Conto com vocês, hein? Ah, não esquece também de participar do sorteio do deck do Incineroa. O link tá na descrição. Agora sim, muito obrigado por tudo, Fantasmas, pela força de sempre e até a próxima.